Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. E eu vim mostrar pra vocês aqui um jogo de banheiro que eu acabei de finalizar, tá? Eu espero que vocês gostem. E aí eu vou falar pra vocês a marca que eu usei, o fio, tá? As cores direitinho, eu anotei tudo, já pesei, já fiz aí a metragem, tá gente? Pra ficar mais rapidinho aí o nosso vídeo, pra não ficar tão cansativo, né? Então eu quero fazer um vídeo bem rapidinho aí com vocês, não quero me alongar muito, né? Pra não ficar cansativa, já anotei tudo que vocês precisam saber sobre esse projeto, né? É um jogo de banheiro três peças, bem simples, né? Bem conhecido já de todas vocês aí, né? E no meu passo a passo eu coloquei o nome de doçura, o tapete, não tem ainda o jogo, né? O passo a passo do jogo completo, mas eu pretendo trazer não esse mês, claro, porque não dá tempo, eu ainda tenho muita coisa pra fazer essa semana, né? Então antes do Natal eu tenho ainda que entregar algumas encomendas, isso aqui é uma encomenda, tá gente? Eu espero que vocês tenham visto aí os três vídeos que eu coloquei da minha pronta entrega. Lembrando, né gente, que aquela quantidade de peças que eu tenho, não é que eu fico fazendo pra ficar aventurando e vender, não. A maioria são peças que eu faço pra o passo a passo aqui do canal, né? E lógico, se eu não conseguir vender, fica com pronta entrega mesmo, sempre aqui do nosso ateliê. E peça decorativa e peças, vamos dizer assim, modelos, né? Pra eu mostrar aí pras clientes quando elas quiserem ver algum trabalho pronto, tá gente? E o que eu mostro pra vocês como encomenda, realmente é como encomenda. Da minha pronta entrega, eu consegui fazer aí dois vídeos, né? Primeira parte e a segunda, porque é muita coisa, eu queria detalhar pra vocês tudo que eu tinha. E no terceiro vídeo, eu fiz aí um geral, colocando pra vocês o valor exato do que eu tinha, né? Somei tudo no valor exato, assim, sem desconto, sem promoção. E um valor com um desconto e uma promoção aí pro nosso cliente, né? Pra meus clientes. Eu já vendi algumas peças, tá gente? E eu vou estar mostrando pra vocês aí em breve, tá? No final de tudo, né? Desse mês. No caso, eu acho que esse vídeo das vendas vai vir só em janeiro, porque a gente tem ainda aí, né? O restante do mês todo de um pra vender e tem também o início de janeiro, né gente? Que as pessoas sempre deixam pra última hora algum presentinho aí que esqueceu, né? Então, as minhas encomendas que eu mostro aqui realmente são encomendas, são feitas aí pelas minhas clientes. Mas eu entrego e não consta nenhuma, a não ser o jogo de suplá e o centinho de mesa ouro grego, que eu expliquei pra vocês o motivo, né? No caso, o porquê que tá na minha pronta entrega. Eu recebi a metade daquela encomenda e ficou a outra metade. Então, eu considero que foi o pagamento aí da minha mão de obra, que eu já expliquei pra vocês também. Enfim, né gente? Tô só dando uma ressalva aí, porque as pessoas podem achar e pensar que a gente brinca de trabalhar, brinca de fazer crochê, brinca de fazer encomenda, brinca de fazer pronta entrega. Tem muitas pessoas que pensam assim, né gente? E a gente que realmente trabalha com crochê, que pega encomenda, que faz pronta entrega, que gosta de fazer aí, né? O seu crochêzinho de todos os dias, né? Nosso crochêzinho diário, né gente? A gente não só gosta de fazer, como a gente gosta de vender e também de receber, né gente? Então, é isso. Então, eu vou colocar aqui o meu celular no tripé, né? Diante desses cinco minutos aí de apresentação aí do nosso trabalho. Aí, eu vou já apresentar pra vocês tudinho. Já tá tudo pesado, tá? E eu já tirei as medidas. Eu deixei aqui o material que eu utilizei. Eu utilizei aqui, gente, o barbante fio 6, tá? Vou já explicar direitinho pra vocês. Utilizei a agulha número 3,5. Nessa produção, eu tô utilizando só a 3,5. Nessa caixinha, eu tô deixando as agulhas que eu tô mais usando. Que no caso é a 3,5. A 4, eu usei bastante aí no suplá, né? E a agulha 1,75, porque eu andei fazendo aí uns barradinhos de pano também. A minha tesourinha nova, linda, que vocês já viram aí, né? Que eu fiz aí um vídeo de comprinhas e mostrei pra vocês a minha tesourinha nova. A minha agulha que eu uso aqui, 1,75, pra fazer os meus arremates. Eu uso também a agulha de tapeçaria, né, gente? Mas, tá bem aqui, ó. Eu costumo mais mesmo fazer com essa agulha mais fina. Eu acho mais prática a minha essa daqui, ó. Tá? Eu acho... Eu vou até deixar aqui. Eu tinha colocado aqui nessa cestinha. E eu tenho uma mais fininha aqui, ó. Eu vou deixar aqui mesmo, gente, porque eu tenho medo de perder. Porque, na verdade, eu não uso muito essa agulha de tapeceiro. Na verdade, essa menor é de bordado. E essa daqui, sim, é de tapeçaria. Aí, eu sempre deixo também aqui dentro a minha... Calculadora, né? E a minha fita métrica. Então, esse material que eu tô sempre utilizando, eu já deixo aqui nessa cestinha, tá? Que é pra ficar melhor pra mim, né, quando eu for trabalhar. E pra não correr o risco de eu tá perdendo aí algum material. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou posicionar aqui. Eu vou utilizar esse aqui mesmo de mesa. E vou já mostrar pra vocês tudo, tá bom? Então, me aguardem que eu já volto. Eu vou começar com vocês aqui com o barbante que foi utilizado. Que foi o predileto da Supremo. Eu utilizei aqui a cor goiaba, na cor 74. É uma cor bem bonita. Parece muito com melancia da Euro Roma. Mas ele chega a ser um pouco mais vivo. O Euro Roma é mais fechado. É como se fosse um malva escuro. Na verdade, esse jogo de banheiro seria na cor caramelo e malva. Mas, infelizmente, eu não consegui mais achar. Eu não sei se vocês viram que eu mostrei pra vocês um jogo... Um kit de tapete na cor malva e caramelo. Que, naquele caso, eu usei o porcelana, né? Que é quase igual esse daqui, a cor bege. E a minha cliente... Eu vendi e a minha cliente quis. E aí, eu não consegui mais essa cor. Porque eu pensei que eu tinha. E eu não tinha mais aqui no ateliê. Então, eu cacei pelos armarinhos da vida aqui em Manaus. Não encontrei. E aí, eu pedi esse aqui da Supremo. Goiaba. Achei bem bonito. Ela também achou. E ela vai ficar com esse jogo de banheiro. Tá? E quando chegar o malva, ela quer um outro... O mesmo jogo na cor malva e porcelana que ela amou. Tá, gente? Então, eu utilizei esse goiaba. E utilizei também aqui o caramelo. Tá? Na cor... Eu não consigo saber aqui se é o 36 ou é o 35. Porque tá bem apagadinho. Mas é uma cor... Como se fosse o porcelana ou um bege. Tá? Deixa eu colocar assim, que aí fica melhor. Sobrou 204 na cor caramelo e 196 do goiaba. Somando, sobre a 400 gramas, dá pra fazer um tapetinho aí de 300 gramas, né? 350 gramas, porque tem que tirar aí o desconto dos cones, né, gente? Então, dá pra fazer um trabalhinho aí bacana com essa sobrinha. Bem, 627 metros, né? E eu pesei antes. Tava pesando 641 o goiaba, se eu não me engano. 630 o caramelo. Enfim, sobrou esse valor aí, nessa quantidade. O importante é quanto a gente gastou aqui no que já está pronto, né, gente? Então, a gente vai começar com o tapete maior, que a gente chama tapete do piso. Que é o tapete que fica em frente à pia, né, gente? Mas você pode colocar onde você quiser, né? E eu não tô enrolando vocês, não, porque eu não gosto de vídeo assim enrolado, não, viu, gente? Eu gosto de ser bem sem segredo e sem mistério, como vocês já conhecem aqui a minha didática mostrando os meus trabalhos, né? Então, sem segredo e sem mistério. Então, gente, nesse trabalho eu utilizei 370 gramas no total, tá? Eu utilizei aqui nessa base 43 gramas de caramelo. Nessas carreiras eu gastei 189 gramas do goiaba. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Eu gastei 189 gramas. Aqui eu fiz 4 carreiras, 2 carreiras em ponto alto e 2 carreiras de bloquinho. Aí eu já prossegui fazendo aqui 10 de goiaba, tá? Na cor goiaba. E finalizei esse bico de acabamento aqui, que já tem o passo a passo no canal. Porque o meu tapete doçura não é com esse bico de acabamento, é com outro bico. Mas eu gosto de fazer com esse daqui e ele pega bem mais fio, tá, gente? Eu gastei nesse bico 138 gramas, tá? Então, em média, eu gastei aí 189 gramas de goiaba. E o caramelo, eu gastei 181 gramas, tá? Totalizando aí 370 gramas. Mediu 69 de comprimento por 48. Daqui, ó, do picô até o outro picô lá, né? A largura, 48 centímetros, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho, eu super amei. Ele tá bem mais vivo aí, né, no vídeo do que aqui. Ele parece um coral, sabe? Um laranja voltado pro coral. É bem lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês o outro trabalho. Bom, então agora aí na bancada eu coloquei a tampa do vaso, tá? As minhas bases todas eu fiz com quatro carreiras na cor caramelo, tá, gente? Aí eu já começo duas carreiras com os bloquinhos, ó. Como vocês estão observando, tá? E nesse trabalho aqui eu gastei apenas 33 gramas na cor caramelo. Depois eu utilizei 126 gramas no goiaba, fazendo dois, quatro, seis, oito carreiras, tá? E o bico de acabamento na cor caramelo eu utilizei 116 gramas. Totalizando 274 gramas só nesse tapetinho, tá, gente? Mas no total, com a redinha, né, que eu vou já mostrar pra vocês, deu o valor de 306 gramas, tá? Porque eu gastei aqui, ó, 32 gramas na cor goiaba. Eu preferi colocar na cor goiaba, porque eu achei que ficou melhor, né? Ficou bonito. E vocês sabem como é que eu faço. Eu tô doida pra fazer o passo a passo pra vocês. Eu começo aqui com nove correntinhas, depois com oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e um ponto alto, né? Uma correntinha, um ponto alto. Depois eu faço uma carreira toda em ponto alto e uma em ponto baixo. E eu finalizo aqui sem aquele cordãozinho, é de encaixe mesmo, fica perfeito, tá, gente? Então, essa peça aqui, ó. Então, essa peça aqui, você pode tá fazendo tanto com tampa de vaso, como um tapetinho bem econômico sem essa redinha. Por isso que eu coloquei aí os valores certinho pra vocês. Se você for fazer sem a redinha, você vai utilizar 274 gramas, tá, gente? E com a redinha fica 306 gramas, tá bom? É o mesmo bico de acabamento, é o milho, tá, gente? Esse bico de acabamento é bem bonito e fica bem legal esse trabalho. Eu vou mostrar agora pra vocês o pé do vaso, tá? Eu não vou nem parar aqui o vídeo, que é pra vocês verem direitinho aqui. Ó. Como fica dobrado, a gente tem que fazer assim, não é que ele tá embabadado não, tá, gente? Porque fica dobrado, aí vocês sabem, vocês são crocheteira, vocês sabem do que eu tô falando. É, então, vamos lá agora. Ah, eu esqueci de falar, tá, gente? O tapete da tampa do vaso, ele mediu 56 por 43, tá? Ficou um tamanho bem legal, bem bacana, bem básico mesmo. E esse tapete pé do vaso, ele tá medindo 45, assim, tá, gente? De uma ponta até o picô. 45, e daqui pra ali, 38. E pesou 184 gramas. Bem econômico, bem simples mesmo. Como a cliente me pediu, tá, gente? Eu pretendo trazer pra vocês esse passo a passo. Também fiz quatro carreiras na cor caramelo, onde eu utilizei 26 gramas. Depois, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Na cor goiaba, onde eu utilizei 74 gramas apenas. E na cor caramelo, eu utilizei 84 gramas. É, quando eu finalizei aqui a, essa peça, eu fiz com outro bico. E eu me confundi, aí eu tive que desmanchar. E eu não tinha feito aqui, ó, esse detalhe ainda. E cortei o fio. Aí, depois, quando eu cortei o fio, eu percebi que eu tinha feito o bico de acabamento errado. Aí, eu desmanchei, e deu pra fazer certinho, gente, o bico de acabamento todinho. E ainda deu pra fazer aqui o detalhe, ó. Passei uma carreira em ponto baixo. E ficou bem bacana, tá? Então, gente, é isso. Esse foi o trabalho que eu vim apresentar pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, tá, gente? Ativa o sininho em todas, pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E eu aguardo vocês num próximo vídeo. Eu vou colocar aqui as peças pra vocês verem ele completo, tá bom? Só um momento. Bom, primeiro eu vou colocar assim pra vocês verem como ficou, tá? O jogo completo. O tapete aqui da tampa do vaso, ó, ele é bem menor que o tapete do piso, tá? E aí, como eu não passei pra vocês certinho, a medida eu vou passar novamente. Gente, essa tampa do vaso ficou cinquenta e seis por quarenta e três, tá, gente? Assim, ó. Tá? Cinquenta e seis por quarenta e três. Nossa tampa do vaso. E o tapete, sessenta e nove por quarenta e oito. Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui nessa tampa do vaso, eu não sei se eu cheguei a falar, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito carreiras, tá? Do goiaba. Sendo, na verdade, eu fiz dez, sendo oito na cor goiaba e duas na cor caque, porque eu fiz junto com as duas carreiras de ponto alto. Depois, olha, com o caramelo, eu já faço a carreira em ponto alto, sem aumento, e eu finalizo o bico. Fica desse jeito, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, avalia meu vídeo. Eu aguardo vocês aí num próximo vídeo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais.